A geladinha é fantástica aí, né? E nós estamos aqui pra beber ou pra conversar? Beba Antártica, a melhor cerveja do Brasil Tecnologia que gera valor, é característica Chevrolet Ser a sua melhor marca, o compromisso Chevrolet No casamento do Jorge com a Marina, felicidades com Tramontina Dia das mães ou bodas de platina de Tramontina No aniversário do pai da Catarina, parabéns com Tramontina Tramontina? Divina Meu irmão, dá uma olhada aí, vou viajar, hein? Ah, é só usar Lubrax no motor Fazem se preocupar, pela montanha ou ver a mar É a porta verde e amarela, ajudando o Brasil rodar Você não é o... Lubrax, o brasileiro que você conhece Lubrax Tecnologia que gera estilo, é característica Chevrolet Ser a sua melhor marca, o compromisso Chevrolet No casamento do Jorge com a Marina, felicidades com Tramontina Dia das mães ou bodas de platina de Tramontina No aniversário do pai da Catarina, parabéns com Tramontina Tramontina? Divina Jornal da Copa Oferecimento Cerveja Antártica, a melhor cerveja do Brasil, beba já Posto Petrobras, sempre o primeiro que aparece Tramontina, há 75 anos crescendo pela qualidade E Chevrolet e seus concessionários autorizados Chevrolet, a sua melhor marca Cinemar, o máximo do cinema para você Dia 26 Um perigoso adeus Traído pelo amigo, um detetive acaba nas mãos de uma quadrilha Um perigoso adeus Inédito, com Elliot Gold e a participação de Arnold Schwarzenegger Um perigoso adeus Dia 26 Bandeirantes